Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar esse aspirador de pó aqui da Britânia, BAS 129E5P. Ele tem 1250 watts de potência, é um aspirador portátil, eu chamo ele de aspirador vertical ou então vassoura elétrica, porque depois que você começar a utilizar esse tipo de aspirador de pó aqui, você nunca mais vai querer varrer a sua casa. Varrer a sua casa é coisa do passado. A gente já tinha um aspirador de pó da Britânia, aqui no canal tem um vídeo sobre esse aspirador de pó que a gente tinha, era muito parecido com esse daqui e a gente utilizou ele por 7, 8 anos que a gente utilizou esse aspirador de pó. E ele era muito bom porque ele aspirava, só que 8 anos de uso todo dia praticamente utilizando, uma hora ele vai chegar no fim dele. Não queimou o motor, simplesmente quebrou algumas peças dele ali, quebrou a ponta ali dentro, quebrou o filtro não encaixava mais direito, essa pecinha aqui quebrou, mas a gente utilizou ele por muito tempo. E aí a gente resolveu comprar esse outro da mesma marca, da Britânia, esse aspirador de pó da Britânia aqui. O legal é que esse aspirador tem um filtro epa, então ele não deixa sujeira aí para o seu rosto, para o seu nariz e tal. Legal que a saída de ar dele é diferente de alguns, não sai para fora para o seu rosto, sai para os lados aqui, então não sai aquele bafo quente para o seu rosto. Ele tem esse cabo aqui também, que você simplesmente coloca ele aqui, você pluga ele aqui e você pode estar utilizando. Eu achei muito interessante ele porque quando você vai aspirando com ele, ele é muito potente, você consegue aspirar, por exemplo, cantos que você consegue, que não consegue acessar direito com outro tipo de aspirador, então você consegue acessar. Você não tem aquele trambolhão para ficar puxando, ele é levinho, ele é muito leve e você consegue ir acessando os cantos com ele. Até mesmo embaixo da cama você consegue acessar aí com ele. Você consegue ir também aspirar pequenas sujeiras ali e você também consegue também utilizar esse outro, essa outra pontinha aqui. Ele vem com essa outra pontinha aqui que basta você encaixar e você tem acesso também àqueles cantinhos muito difíceis, sabe? Aquelas teias de aranha, uma sujeira específica, por exemplo, em uma cadeira, no canto de uma cadeira, no canto de um sofá, tem aquela sujeira. Esse aspirador de pó da Britânia Vertical consegue aspirar todo ele. Eu indico porque eu sou usuário dele há sete anos, então para mim vale muito a pena, certo? Valeu muito a pena. O cabo dele também é bem comprido, você pode ver, ele tem cinco metros de tamanho, então dá bastante espaço para você acessar e a casa quase toda, dependendo da casa, se for pequena, você consegue estar acessando bastante na casa aí. O legal é que ele inclina, ele vira para qualquer lado que você quiser. Ajuda muito a acessar aqueles cantos mais difíceis, como lá embaixo do sofá, igual você está vendo aqui, você consegue estar acessando muito bem. E o preço dele é muito barato para tudo que ele faz, tá? Muito barato mesmo. Ele só não é um aspirador de água. Não pode colocar nada úmido nele, porque vai estragar o filtro dele, vai ficar fedendo e tal, então não coloca nada úmido nele, tá bom? Eu achei interessante também é isso aqui, que você para tirar, para limpar é muito fácil. Basta você tirar ele, apertar nesse botãozinho que tem aqui em cima, apertar nele, tira essa parte ali de baixo, leva para uma lixeira, joga o pó fora e sacode ali o filtrozinho e pronto. Ele aspira cabelo, aspira tudo, tudo que você pensar ele aspira ali e você não tem que ficar varrendo aí a sua casa. ajuda muito no dia a dia, porque ficar varrendo ninguém merece, né? Ninguém merece ficar varrendo a casa com a poeira aí no rosto e no final ainda ter que juntar com a pá e nunca dar certo direito, né? Esse aqui não, questão de minutos você consegue aspirar a sua casa. Vale muito a pena esse aspirador. Como comprar ele mais barato? Aqui embaixo, no comentário, primeiro comentário e na descrição tem um acesso para você ir diretamente com frete grátis para todo o Brasil e muito barato e muito rápido. O frete chega em um dia praticamente aí, dependendo do lugar do Brasil. Alguns aí não vai chegar em um dia, vai chegar em dois, alguma coisa assim. Mas mesmo que tu mora lá no Acre, o frete é grátis para você, tá? Então, qualquer lugar do Brasil, esse aspirador de pó. Então, o link está aqui embaixo na descrição, vai aparecer no final aqui também um botãozinho para você acessar esse produto aqui, esse aspirador de pó da Britânia, tá? Que o modelo é o... Cadê o modelo dele aqui, ó? Esse modelo aqui, tá? Indico muito. Bass 1295P. Vale muito a pena. Tem ele 220V e tem ele 127V, tá? Ah, vou mostrar o ruído para você, ó. É um ruído, né? Dá potência. Ele tem ruído sim, não vou falar que ele é extremamente silencioso, que ele não é extremamente silencioso, ele é um pouquinho barulhento, mas para tudo que ele faz e a potência que ele é, ele suga muito forte mesmo, principalmente com esse biquinho aqui. Vale muito a pena aspirar com esse aspirador de pó aqui, beleza? Então, é isso. Se você tiver qualquer dúvida, me pergunta aqui. Ah, vai dar uma olhada depois lá também no vídeo que eu falei, que aqui no canal tem muito tempo esse vídeo, tá? Que a gente fez ele e o aspirador funcionou por todo esse tempo e só agora a gente precisou comprar. Quanto foi que eu paguei nesse aqui? Eu paguei R$180,00, mas nesse link aí provavelmente está mais barato para você, tá bom? Tem dois links, duas opções. A primeira opção sempre é o mais barato e a segunda opção também é uma ótima opção. Aí você tem que comparar o frete e tal, se vai ser mais rápido para você por uma opção ou por outra, tá? Mas os dois são confiáveis. Mercado Livre e Amazon, dois grandes e-commerce aí do Brasil que entrega com certeza, ainda tem garantia ainda de 30 dias de insatisfação aí, beleza? A gente se vê em um próximo vídeo. Até mais. E não esquece de deixar o seu gostei e um comentário aí se te ajudou. Só um valeu demais, já ajuda muito aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E não se esquece de clicar aqui para você ir direto para o produto. Até mais.